Nós iremos falar sobre o coronavírus, pois é. E aí, meus queridos, meus amados alunos, quem sabe me dizer o que é coronavírus? Vou explicar para vocês. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Esse novo agente do coronavírus foi descoberto no final do ano passado em um país chamado China. Muitos casos foram registrados lá. Provoca a doença chamada coronavírus. Vocês já ouviram falar sobre esse nome, ó. Covid-19, certo? Quais são os sintomas desse Covid-19? Febre, dificuldade para respirar, tosse, certo? São alguns dos sintomas do coronavírus. Vamos prestando atenção na aula e no finalzinho nós iremos discutir, certo? Teremos uma atividade valendo ponto. E outras formas de prevenção? Quem pode me falar? Nós temos algumas formas. Eu gostaria que vocês me dissessem uma. Manter locais arejados, né? Que entre o ar que a gente respira. Locais arejados. Lavar bem as mãos regularmente, certo? Evitar aglomerações. Aqui, ó. Muita gente, muitas pessoas juntas não pode. Fazer o uso do álcool em gel. Eu sei que muitas, muita gente, muitos de vocês, os papais, as mamães têm álcool em gel em casa, né? Mas se não tem, a gente pode lavar as mãos ou higienizar nossas mãozinhas com outras, de outras formas, certo? Mas eu vou ensinar vocês agora um passo de como lavar as mãos. Certo? Primeiro passo. Molhe as mãos e aplique o sabãozinho em toda a região. Certo? Primeiro passo, você vai fazer o quê? Molhar as mãozinhas e aplicar sabão em toda a região. Depois de aplicado, você vai o quê? Esfregar as palmas das mãos sem pressa, contando até 20. Certo? As palmas, ó. Esfregar as palmas das mãos, contando até 20. Certo? Terceiro passo. Ensabuar, ó. Ensaboe as costas das mãos e esfregue entre os dedos, embaixo da unha e ao redor dos dedos e polegar. Feito isso, vamos para o quarto passo. Enxague. Enxague com água. Aqui, ó. Ligar a torneira e enxague com água. Muito bem. Quinto passo e último, você vai pegar, vai fazer o quê? Seque as mãos com papel toalha. Agora, para fechar a torneira, você não pode fechar a torneira usando a sua mão já limpa. Vocês vão pegar ou papel toalha ou a toalha e fechar a torneira, certo? Porque aí, senão, você vai se contaminar novamente. Tá bom? E agora, vamos para o exercício que eu trouxe para vocês aqui. Bem fácil. Vamos ver se você aprendeu. Encontre o vírus na mão. Certo? Encontre o vírus na mão. E pinte os de vermelho e discuta com o professor como eliminá-los na vida real. Como eliminar, você já sabe, né? Fazer o uso de quê? De álcool e gel. O que mais? Lavar as mãos com todos aqueles passos. Não é isso? Manter os locais arejados. Evitar aglomerações. Entre outros, certo? Então, você olhando essa mãozinha aqui, você consegue visualizar o coronavírus? Consegue? Dá para ver, né? Então, vamos lá. Vamos contar quantos tem. Quantos tem aqui? Nós temos um, né? Dois aqui no polegar, ó. Um. Aqui outro, né? Indicador. Aqui indicador. Aqui nesse centro da mão, nós temos outro. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos cinco, o quê? Vírus. Então, você vai o quê? Escrever o numeral cinco dentro desse quadrado, que é onde está a pergunta. Eu vou ler para vocês. Quantos são? Aí você vai colocar o número cinco. Aí você vem aqui e escreve cinco. Tá, joia? E assim a gente finaliza a nossa aula, certo? Um beijo para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E hashtag, fica em casa. E aí E aí E aí